O Caniço. Veja com os olhos do espírito. Obra número 32. Grafite sobre papel canson. 224 gramas por metro quadrado. 24 por 32 centímetros. O artista sonhador cria o título da obra a partir da frase que recebeu em sonho de 7 de dezembro de 2021. Então Jesus deu outra vez um forte grito. Entregou o espírito. Imediatamente a cortina do santuário agou-se em duas partes. De alto abaixo. E a terra tremeu e as pedras se partiram. Mateus 27, 50 e 53 O desenho mostra uma Bíblia aberta, com o óculos e sua sombra em cima das páginas. A Bíblia está em cima de uma tábua onde está escrito Olhe com os olhos do espírito. Simbolizando a necessidade de todos de ver, ler e praticar a Sagrada Escritura. Palavra de Deus, Trindade. A poesia abaixo está escrita no desenho. E a frase veja com os olhos do espírito está também no desenho em vários idiomas. Simbolizando a presença de Deus em todo o mundo. Vê o link no qual o artista sonhador recita tal poesia em frente ao santuário de Santa Teresinha. Em 10 de julho de 2022. O artista sonhador cita vários idiomas com a frase veja com os olhos do espírito. Dentro dos quais, alguns deles estão escritos no desenho. Por exemplo, hebraico, aramaico, latim, gregoriano, grego, inglês, alemão, armênio, árabe, persa, búlgaro, coreano, tailandês e biolo-russo. A referência que o artista utilizou para fazer o desenho é a sua própria bíblia e seu próprio óculos. O caniço, uma vara de pescar, onde você pode ser o pescador ou deixar-se ser pescado pelo navegador de Cafarnão. Sonhos, feixe de varinhas de 8 de setembro de 2022. E a rede de 12 de abril de 2022. E a Deus do céu vamos agradecer. É isso aí, mergulha comigo no meu provérbio 9221-07. O pescador e a rede. Em um sonho já fui pescado, ou melhor, deixei-me ser pescado. Já ouvi falar de um tempo distante, de um lugar chamado Cafarnaum, de alguém que esteve entre nós e está entre nós. Todos são convidados, mas poucos vão navegar. Os tempos não são fáceis, mas a rede é forte e sempre será cheia de peixes. Na verdade, o navegador é um pescador de homens. Com certeza, vocês também vão ouvir e vão falar e gostar de navegar com ele. É isso aí, Praça Cultural. Poesia. Reflectiva pra vocês.